Como já dizia o Skylab, a gente tem que dar o boga pelo menos uma vez na vida e hoje eu vou fazer um review da rainha do asfalto, a GS1200. Pelo menos uma vez, cara. Esse aqui é o modelo 2011 e é de um grande namorado meu, um grande amigo meu. E vamos aos testes. E a primeira coisa que a gente percebe é que ela é realmente muito bonita e esse design de tubos e conexões tigre deixou ela bem rústica. Outra coisa que chama bastante a atenção é a quantidade de lael que tem em funções aqui. A suspensão se ajusta com o tipo de pilotagem e o som do motor é bem parelhinho. E uma das coisas que eu mais gostei foi esse protetor de guidom que serve para o piloto não se engasgar. Mas agora vamos para o que importa. Vamos para a rua. A primeira coisa que a gente pode perceber é que a primeira sentada nela é bem fofa. É apaixonante. Mas vamos às especificações técnicas gurizada. Essa motoca aqui tem 108 pôneis de potência e segundo informações ela bate 193 km por hora. E ela não é minha e eu não vou testar, né? Porque eu vou querer arrumar briga com o clube de pilates? Eu não. A transmissão dela é por eixo cardã, que é uma barra de ferro que gira na rodinha. E eu queria saber porquê que tudo nessa moto tem duplo sentido. 1.170 cilindradas e um motor boxer. Para quem não sabe, é aquele motor que o cilindro fica deitado. É tipo o motor do Fuca. O tanque é um caminhão pipa. Conta com 20 litros que são suficientes para ir na padaria, dar uma volta no quarteirão, tirar a foto em cima da carreta. Brincadeira. Para falar a verdade, os maiores pilotos que eu conheço andam de brinqueteiro. Os caras são bons. Eita, olha os homens da lei. Opa, estou de big time, cara. Isso aqui está original, de verdade. Não é que nem a minha Harley, que é um original tipo o Tammy Gretchen. Que até os parafusos andam ali express. Isso aqui é de verdade, rapaz. Com uma dessa aqui, isso é parato. Quem sai com a buta é o agente. Bora, tá safo? Cara, a suspensão dessa moto é toda ajustável. Ela se adequa a todo tipo de terreno e até mesmo se está com o namorado na garupa ou não. Dá até para levar o cheats no baú com ela que ela vai ajustar a suspensão. É para toda a família. Ai, que delícia, cara. Eu tinha dado uma bisbilhotada em valores dessa motoca e ela tem um custo-benefício muito bom. É muito da hora, cara. Todo mundo fica olhando para ela, admirando a motoca. É bonito demais essa moto. O modelinho aqui você vai encontrar na faixa de 40, 50 paus. Mas não precisa ser pau também. Pode ser dinheiro que o pessoal aceita. Quinta série. Outra coisa é manutenção, né? Manutenção é padrão BMW. Que é coisa boa. Esse dezembro vai ter que botar a mão no bolso, né, mano? Preço que se paga aí para ter uma coisa de qualidade, né? Cara, eu achei muito louco trocar os discos de embreagem dessa motoca, velho. Tem vídeo aí dessa troca aí para quem me acompanha e já viu. Tem que desmontar ela toda. Fica parecendo uma árvore de Natal toda reganhada. Eu não sei se vocês vão acreditar ou não, mas pelo tamanho dela eu achei que ela ia ser um pouco mais durona no trânsito. E não, mano. Comparado com a rara, ela é tipo uma bicicletinha, velho. Ela é bem fácil de manejar, tá ligado? Joga para lá, joga para cá. É toda soltinha. E agora é o seguinte, minha filha. Eu sei que é novidade para ti, mas tu foi feita para andar na terra. Então não se assusta que o papai está aqui, tá bom? Fica calma que vai dar tudo certo. Olha só. O interessante é que ela dá umas resbaladinhas aqui, ó. Ela dá uns molejinhos, molejão aqui. Daqui a pouco não está com o pneu adequado, né? Mas é isso, gurizada. Estamos chegando aqui para entregar a motoca. Essa nave foi disponibilizada pelo Rony Motos e o meu amigo Senna. Tchau. Tchau.